Eu vou em missão de amor O Senhor vai comigo e me dará poder pra que eu possa falar Me dará coragem e amor pra que eu possa testemunhar Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu Eu vou em missão de amor Pois a alma vai resgatar, eu vou em missão de amor Eu vou em missão de amor Eu vou em missão de amor